Não é hora de mudar, no meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo, a gente nunca vai correr do perigo Mestre quero ser, e sei que vou poder No caminho da vitória, vou escrevendo a minha história Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Master Quest, e sei que vou até o fim Ser o melhor de Last OS, só tenho que acreditar em mim Pokémon!